O que me motivou a criar a Replace é essencialmente o cuidado ao paciente. O que me traz realmente uma realização é perceber que estou a tratar bem, estou a tratar com satisfação de ambas as partes, estou a tratar com a minha satisfação e com a do paciente, o paciente, como é óbvio, é a primeira e é a preocupação. Tem tudo a ver com a relação com as pessoas. Isto cativa-me bastante, obter um resultado imediato e ver a satisfação do paciente na hora. E então enverdei-me, encontrei um desafio no mercado e enverdei-me por esta área há 11 anos. Estive com colegas que me explicaram a técnica e depois especializei-me, fiz uma pós-graduação através da Sociedade Internacional de Cirurgiões Plásticos. desde aí foi um desafio para mim, tratar-me de imensa gente, gostar imenso da área e permanecer. Enverdar-me também um pouco para a área científica e pesquisas, sempre à procura de melhores soluções e realmente ao longo do tempo vim a perceber que é uma área que me preenche. Legenda Adriana Zanotto